Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Taca-lhe pau! Taca-lhe rapaziada! Pô, Johnny! Tô andando a 120, irmão! Nós andamos 10 por hora, se nós quisermos! Por que que eu filmo? Por que que eu gravo? Recordação! Hoje eu tô com 27 anos de idade! Imagina daqui 20 anos! Hã? Antigamente a gente só tinha foto, né? Pra relembrar o passado! O passado era foda, né? Todo mundo acho que foi! Ninguém tinha posta nenhuma! Nem celular existia! Quem tinha celular era rico! Agora... Hoje tá meio fácil pra comprar as coisas, né? Então... Bem legal aí você tirar foto aí! Você filmar, gravar alguma coisa! Fazer algum documentário aí do seu dia a dia, né? Coisas... Não muito pessoais, né? Tem um pessoal aí que grava aí! Fazendo... Besteira com as minas! Isso aí! Usando droga aí! Ontem mesmo na loja foi um policial civil, né? A gente foi assaltado lá! Um pouco de tempo atrás eu já comentei aí nos vídeos! E... Aí ele tava mostrando os cara dentro do carro! Filmou! Gravando! Contando os dinheiro, mano! E aí... E aí os cara foram... Os cara foram... Pego! Os cara foi preso! E aí o... O celular ficou descoletado como prova! O policial mexendo no celular viu... O vídeo dos cara contando a grana, irmão! Nossa! O bagulho é foda! Então filme seu rolé! Filme aí você aí! Tira umas fotos com seu namorado, com seus pais, principalmente, né? Carro forte ali, mano! Vem tirar o dinheiro da auto-vias lá, ó! Olha lá! Deve ter dinheiro pra carai aí também, né? Não acho muito certo o pedágio, mas eu acho que... Eu acho que tem que cobrar mesmo, né? Uma taxa só que tem que ter o... Uma rodovia de boa qualidade, né? Sempre fiscalizada... Pra ver se não tem nenhum detrito... Algum buraco... Pedaços de peças aí... Eu acho que tem que fazer a fiscalização mesmo, tem que pagar... Por mais que a gente já pague, né? De impostos... De IPVA... Mas... Vivemos no Brasil, moleque! O Brasil é assim! É... O Brasil é foda, né? Não gosto de desfazer do Brasil... Como não gosto de... Que desfaça do Brasil... Como também não gosto que o pessoal dos Estados Unidos aí... Ou dos demais países... Salve, salve, garota... Rapaziada da bike... Pedalando forte... Vamos voltar no assunto... Não gosto de desfazer do Brasil aí... Né? Já vi um vídeo de um cara aí... Que é pastor... Não vou pronunciar o nome dele, mas... Acho que todo mundo sabe, né? Estados Unidos... Fala mal pra caralho do Brasil... Fala que o brasileiro é bobo... O Brasil é... Sei que tem... Sei o que é lá... Não acho... Isso certo, não... Somos batalhadores... Somos guerreiros... Conquistamos... Conquistamos poucas coisas, né? Por muito trabalho... Mas... Somos... Não somos piores a ninguém... Mas somos guerreiros... E... Eu acho que... Não deve se comparar a isso... Que lá é fácil... Que lá é barato... Que isso, que aquilo... Beleza... Mas nem todos tem a oportunidade de sair do Brasil... Nem todos... Né? Tem essa chance... A chance existe, mas... Temos família... Temos um trabalho aqui também fixo... Então... Não vamos desfazer do Brasil... Temos vários carnês aí... De pagamento aí... Pendentes... A gente não trabalhar na segunda-feira... Meu brother... O bicho pega... Você não almoça... Você não janta... Você não tem carro... Você não tem moto... Você não tem videogame... Você não tem nada... Então... Se a gente não trabalhar... Quem vai trabalhar por nós? Ninguém... Então... Vamos trabalhar... Vamos estudar aí... Vamos pegar firme aí... Nas coisas certas da vida... Pra gente poder no final de semana aí... Desfrutar... Ou quando a gente ficar mais velho... A gente ter... Aposentadoria aí... Tranquilo... É isso aí rapaziada... É... Não precisa seguir nada do que eu estou te falando aí... Não precisa fazer nada do que eu falei... Eu falei isso pra... Pra você ser uma pessoa melhor... Às vezes você está precisando de alguma ajuda aí... Psicológica aí... Coisa mentalmente aí... Então você reflita um pouco nisso aí... Não precisa... Seguir nada do que eu falei... Se você não gostou... Se você gostou... Beleza... Te agradeço aí... Deixa seu like... Deixa seu joinha... Deixa seu comentário... Se tiver alguma dúvida aí... Se quiser trocar uma ideia também... Me adicionar no Face... É... Então é isso aí... Um papo... Um pouco de... Cabeça de homem né... Não cabeça de moleque... Não seja moleque da vida aí... Estamos passando por isso mesmo no Brasil... Aquela nossa bandeira... Vamos se orgulhar dela... Por mais que esteja assim o... Nosso país com roubo... Com morte... Com um governo corrupto... Com um governo ladrão... Vamos fazer a nossa parte... Não adianta também... O governo tá assim... Você... Não fazer nada também... Vamos combater aí... Poluição... Você reclama aí... Quando chove e inunda tudo... Você também... Acaba jogando lixo aí na rua... Aquela água porra parada lá... Caramba... Vida aquela porra daquele balde né... Troca uma ideia com seus amigos aí... Vamos evitar isso aí... Se estiver passando por algum lugar... Você vê alguma coisa assim... É... Perca um minuto do seu tempo... Perca um minutinho do seu tempo aí... Vira lata aí... Beleza? Então é isso aí rapaziada... Abração no coração de todos vocês... Mais um rolezinho de domingo solo... Aquela ideia gostosa... Aquele rolezinho... Tipo... O tempo tá gostoso ó... Tá fresquinho... Sai com a sua gata... Sai com a sua moto... Então é isso aí... Abração no coração de todos... Fiquem com Deus... Não se esqueça de se inscrever nos meus dois canais aí... Forte abraço... Amo todos vocês... Até o próximo vídeo aí... Até o próximo rolê... Abraço... E lembrando aí... Tem vídeo diário todo dia no canal hein... De games... Falou... Fui...